literatura de cordel imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você e dessa vez meu amigo minha amiga nós vamos gravar aqui o canal é o cordel de número 690 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal imagens do sertão se você meu amigo ainda não é inscrito aqui no canal eu peço a você que você procure o botão inscrever-se ative as notificações do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel e também meu amigo minha amiga deixe o seu like quando você deixa o like o joinha o YouTube entende que este vídeo aqui é bom e aí ele recomenda este vídeo para mais e mais pessoas meu amigo minha amiga eu também peço a você que você compartilha aí o nosso canal com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel você pode fazer isso pelo Facebook pelo WhatsApp tudo isso ajuda muito você também pode deixar o seu comentário aqui no canal imagens do sertão literatura de cordel dessa forma eu vou saber se você tá gostando se você não tá gostando deixa aí o seu comentário mas o mais importante mesmo viu mais importante de tudo é ativar as notificações do YouTube para que o YouTube te avise e também é compartilhar deixar o like o joinha isso é muito importante o romance que nós vamos ler aqui agora é do autor Manoel Dalmeida filho o rapaz que matou a família aconselhado pelo diabo o negócio aqui tava feio eu não sei se isso é uma história real porque pode ser uma história real eu não sei se foi real vamos ver aqui agora a primeira edição foi em janeiro de mil novecentos e setenta e quatro editou autorizado Rodolfo Coelho Cavalcante tem homem que não suporta passar por humilhação sofrendo perde a cabeça no auge da exaltação de corpo e alma se entrega nos braços da maldição é pessoa que quer ter tudo na vida de bem não se conforme em ser pobre quer ter o que o rico tem embora morra e não saiba como é que a riqueza vem um desses quando humilhado não pensa nem como agir se vende por qualquer preço sem pensar e nem medir o tamanho do abismo onde é possível cair enquadrado nesse caso vamos mostrar um rapaz que matou toda a família por uma ambição voraz dando como pagamento alma e sangue ao satanás vamos saber como foi esse fato criminoso se gismundo era um rapaz muito pobre e invejoso apesar de não ter nada era muito ambicioso não gostava de trabalho nem ajudava ninguém dizia que quem trabalha vendendo de alguém vive sempre na desgraça só ajuda a quem já tem tinha uma irmã professora o pai a mãe o irmão todos eles trabalhavam porém como obrigação sustentavam se gismundo de roupa calçada e pão se gismundo mesmo assim só pensava na vaidade queria muito dinheiro para gastar a vontade com amigos e mulheres nos cabareis da cidade até que o pai certo dia numa hora decidida disse para se gismundo se gismundo ou você muda de vida ou você muda de vida ou aqui dentro de casa não tem nem mais a comida se gismundo revoltou-se com a decisão tomada logo agora que ele tinha uma rica namorada como prêmio do destino em uma festa arranjada em vista da decisão revoltado se gismundo deixou a casa paterna praguejando todo mundo foi viver por sua conta na vida de vagabundo porém já não suportava o sofrimento e a pobreza por isso rogava praga até contra a natureza daria tudo na vida para viver na riqueza andando por uma estrada chegou ao pé de uma cruz quebrou aí depois pisou uma imagem de jesus praguejando até do ventre da mãe que lhe deu a luz em altas vozes gritava se deus não me dera paz com riqueza com dinheiro que me venha o satanás peça o que quiser de mim e faça o que deus não faz nesse momento surgiu perto dele um cidadão dizendo aqui estou eu a tua disposição se quiseres meu conselho serás rico de milhão segue para tua casa sem ouvir mais a ninguém mata teu pai tua mãe irmã e irmão também aqui fico te esperando para fazer o teu bem se gismundo viu de lado uma maleta de couro o estranho abriu e disse está vendo tudo é ouro se cumprires meu conselho dar-te-ei esse tesouro se gismundo disse não isso eu não posso fazer já não tenho essa coragem antes prefiro morrer o desconhecido disse é fácil de resolver se tu não tinhas coragem de topar qualquer perigo porque foi que me chamaste como um verdadeiro amigo ou fazes o que te mando ou agora irás comigo o rapaz disse quem és que está falando assim ele disse eu sou o diabo vim porque chamaste a mim e eu não posso perder tempo para ouvir gente ruim se gismundo acovardado disse eu não posso fazer o diabo disse eu te ensino como deves proceder para criares coragem primeiro deves beber entre no primeiro bar beba um litro de aguardente depois siga para casa será o suficiente porque o embriagado mata tudo e nada sente se gismundo amedrontado perguntou quando eu fizer tudo que o senhor mandar tenho as coisas que quiser o diabo disse terás a fortuna que eu tiver se gismundo sem pensar nesse momento correu entrou no primeiro bar muita aguardente bebeu só pensando em ficar rico a consciência perdeu só via na sua frente o homem desconhecido com a maleta de ouro gritando no seu ouvido ou fazes o que eu mando ou não farei teu pedido totalmente enlouquecido sem usar mais a razão chegando em casa matou o pai a mãe o irmão por fim matou a irmã cortou tudo de facão quando acabou a matança sem piedade nem choro correu e foi ao lugar viu a maleta de ouro o homem junto sorrindo disse aí está o teu ouro correu abriu a maleta em vez de ouro encontrou uma corda com laço assombrado praguejou o homem disse sorrindo o criminoso enricou põe um laço no pescoço nesse plano eu nunca falho suba no pau e amarre a outra ponta no galho depois salte quem rica sem precisar de trabalho nisso deu uma risada que o chão estremeceu se gizmundo deu um grito louco assombrado correu levando a corda na mão contando o que aconteceu dizendo porque matou o pai a mãe e os irmãos pelo conselho maldito com as suas próprias mãos fugindo a todas as regras dos mandamentos cristãos enquanto o rapaz chorava contando a sua desgraça para escutá-lo assombrado o povo encheu uma praça vendo que ele estava sob os efeitos da cachaça ele apontava dizendo ali está o bandido com duas pontas na testa sorrindo bem divertido dos olhos voando fogo em labaredas vestido o povo não via nada no lugar que ele apontava o satanás invisível a ninguém não se mostrava porém o que o estava vendo se gizmundo confirmava nisso disse já correndo a minha hora chegou subiu-se numa jaqueira num galho a corda amarrou com um laço no pescoço deu um pulo e se enforcou quando o povo chegou não salvou mais o três locado se gizmundo estava morto da corda foi retirado com o resto da família a tarde foi sepultado o povo ainda comenta essa tremenda desgraça feita pela ambição com a ajuda da cachaça quando um pobre pai de família subiu todo na fumaça quem quer ter sem trabalhar veja o leitor o que faz cai no abismo profundo como esse pobre rapaz querendo ser rico a força entregou-se ao satanás assim são diversos que levam na alma ferida milhares de crimes feitos entre as paredes da vida iludidas pelo mundo dão em menos de um segundo a sua triste partida literatura de cordel imagens do sertão